E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um cálculo matemático Pra você substituir um transformador, tirar o transformador fora E deixar somente o circuito ligado direto na rede Bem, esse transformador sem trafo, né? É um transformador sem trafo Ele funciona até 50 mA, ok? Bem, eu deixei uma tabela ASCII que talvez seja interessante Ter o beta, micro, aqui você pode usar a tabela ASCII E vamos lá Atualmente eu vendo um circuito temporizador, tá? E esse circuito temporizador, ele vai com um transformador Tá legal? Na realidade eu não vendo o transformador Eu vendo só o circuito temporizador É um circuito que está lá no mercado livre É um temporizador de 0 a 30 segundos E ele é ligado, ele tem que ser alimentado por 12 volts, tá? Ele é um temporizador muito barato É muito interessante, vai de 0 a 30 segundos Usado atualmente pra seladoras Ou pra acionamento de pistão pneumático, né? Enfim, uma série de coisas aí que a indústria pode estar utilizando Só que ele se torna às vezes um pouco caro Por quê? Porque a pessoa tem que estar disponibilizando um transformador de 12 volts Tem a vantagem do transformador? Tem Por quê? Porque, por exemplo, um transformador 12 volts Ele pega a tensão da rede 127 ou 220 volts E transforma ela reduzindo a tensão Então daqui pra lá A pessoa não vai levar choques Choques muito grandes Então ela é um circuito de proteção também Quando você tira o transformador Você perde essa proteção E você corre o risco de levar choque Ou até uns ferimentos um pouco graves Porque está direto da rede Mas vamos lá O circuito de uma fonte Você liga no 127 ou 220 volts de corrente alternada Passa por um transformador E ele vai reduzir essa tensão aqui na saída Então supostamente de... Vai, pode reduzir pra 24 volts Pra 12 volts Pra 35 volts Enfim Ele vai reduzir Também tem transformadores elevadores Mas no caso Esse aqui é de redução Ok? Então ele reduz a entrada da corrente Da tensão Ele reduz aqui na saída Só que ele continua alternada Então passa por uma retificação Ou seja, uma ponte de diodo Que vai fazer a retificação Pra transformar isso daqui em contínua Não vai mais ser alternada Daqui pra lá ela é contínua Passa pelo filtro capacitivo Que é um capacitor Pra que ela não receba queda Né? E interferência também da rede E depois passa por um regulador de tensão Que poderia ser um diodo zener Ou um LM7805-7812 Que pode também ser ajustado com potenciômetro E aí vai sair a saída aqui Por exemplo, 12 volts 3 volts, 6 volts Vai sair a saída aqui De corrente contínua Na saída Esse circuito Que eu vou fazer agora Ele faz o seguinte Tira-se esse transformador fora Tá? E nós vamos aplicar Diretamente Aqui ó A tensão Na ponte retificadora Só que antes da ponte retificadora O que nós vamos colocar aqui? Nós precisamos colocar aqui Um capacitor Esse capacitor Ele vai funcionar Como se fosse Um resistor Tá? Ele vai deixar passar Menos tensão Pra ponte retificadora Ele vai reter um bocado aí Porque ele funciona Um capacitor ligado em série Ele funciona como um resistor Então vamos lá O que você vai precisar primeiramente? Você vai precisar dos dados Da tensão de entrada Vai ser 127 Ou 220 Eu vou colocar aqui No meu caso Eu vou colocar O 220 volts 220 volts De corrente alternada Tá? VAC Tá? A minha saída Eu preciso que saia 12 volts Então eu vou colocar ali No meu caso A saída Colocar 12 volts E vai ser contínua VCC Tá? Corrente contínua A amperagem É a amperagem Da sua carga Do circuito A amperagem final Da minha placa Por exemplo Eu testei ela funcionando Ela com a carga Ligada nela Ela No caso Ela estava Ligando e desligando O mordente De uma seladora O mordente Era acionado Era acionado Por um transformador Que puxava Uns 10 amperes Mas a placa Em si Para funcionar É apenas 43 miliamperes Tá ok? A frequência Em hertz O que seria Seria a frequência Da rede A frequência A frequência Da rede No Brasil É de 60 HZ 60 hertz Deixa eu explicar Um pouquinho O que é isso A hertz É o seguinte A sua tomada Da sua Da sua Residência Ou do seu Local de trabalho Ela altera Positivo E negativo Fica Alternando Tá? Ela não tem Um polo positivo Nem um polo negativo Esses polos Se alternam Muito rápido Numa Velocidade De 60 Vezes Em um segundo Por isso Se chama 60 hertz Se fosse Na Europa E em outros países Essa frequência É de 50 hertz Ok? Legal Tendo esses dados Nós vamos fazer Algumas contas Por exemplo Vamos fazer Essa fórmula Aqui A primeira fórmula Então vamos pegar Essa fórmula E vamos utilizá-la Primeiramente Essa fórmula Vai ajudar A gente descobrir Qual é a impedância O que é a impedância A impedância É a resistividade elétrica Do capacitor Embora eu não sei O valor do capacitor Eu vou conseguir Saber Qual é a impedância Como eu vou conseguir Fazer isso? Simples Eu vou submeter Ele a uma tensão Essa tensão De entrada Que é o Esse U Representa a tensão E é em volts Então essa tensão Então essa tensão de entrada Vai ser de 220 volts É a minha tensão De entrada E essa aqui É a corrente Que a minha placa Necessita para trabalhar Então essa corrente Então essa corrente da minha placa Como eu falei lá em cima Ela é de 43 miliamperes Ou 0,043 amperes Ok? Porque lá é mili Isso daqui Eu transformei para amperes Portanto Vamos lá ao resultado Vou pegar a calculadora E vamos calcular aqui Por exemplo 220 Dividido por 0,043 Que é igual A minha impedância A minha impedância É de 5.116 Depois da vírgula Eu vou jogar isso fora Porque Vírgula 2 Ou vírgula 3 Se eu fosse redondar Né? Mas Vírgula 2 É insignificante Então eu vou colocar 5.116 Ohms Como é resistência É ohms Mas aqui no caso É impedância Então a impedância Do capacitor Vai ser equivalente A 5.116 Na realidade Prestem atenção Eu não sei qual é o capacitor O que eu sei É que ele tem que segurar Ele tem que ser um É como se fosse um resistor Né? Com uma impedância De 5k ohms Aproximadamente Então se ele tem que ser De 5k ohms Para poder segurar O meu circuito E mandar Essa Essa corrente Então aqui está Já a impedância Tá? Mas nós temos que achar Então aqui A reatância capacitiva A impedância já está aqui Vamos achar então A Reatância capacitiva A nossa Reatância capacitiva Vou utilizar Essa fórmula A nossa impedância Que é Z Ao quadrado Menos a resistividade Do Do nosso Do nosso Na nossa placa Ao quadrado Bem Essa resistividade elétrica Eu não sei Por hora Né? Mas nós vamos usar O que? Por exemplo Nós vamos usar A lei de ohms Aqui foi usada A lei de ohms Né? Nós vamos usar A lei de ohms Então a tensão Resistência E a corrente Tá? Então é o seguinte Então aqui nós temos A lei de ohms Onde nós temos que ter Dois desses elementos Para descobrir o terceiro Então Funciona mais ou menos assim Deixa eu arrumar aqui Então Nós precisamos Por exemplo Descobrir Qual é a resistividade Elétrica do equipamento Bem Eu estou fazendo Voltando a falar Eu estou fazendo Esse circuito Para minha placa Tá? Para vocês Vão mudar os dados Aí vocês vão ter Que procurar os dados Da sua placa Então a minha placa Ela tem uma corrente De 0,43 ampere E ela tem uma tensão De saída De 12 volts Né? De trabalho Então O que que eu posso Estar utilizando A lei de ohms Para descobrir A resistência Como é que eu faço isso? Eu vou pegar aqui Por exemplo Se eu tenho A minha tensão De 12 volts E eu tenho A minha corrente Então a tensão Dividido pela corrente É igual a minha resistência Então por exemplo Resistência É igual A tensão É igual a tensão Tá? Então tendo Essa lei de ohms Eu consigo descobrir Qual é A minha resistência Do meu produto Do meu produto Né? Então pra isso Eu vou fazer isso aqui Ó A minha resistência Ela não é 12 volts De trabalho E a minha corrente Não é de 0,043 Eu vou pegar aqui Então 12 volts E vou dividir Por 0,043 Que vai ser igual A 279 Então A minha resistência É 279 ohms Tá? Vou colocar um R 279 ohms A minha placa Ela precisa De 12 volts De alimentação Tá? Fornecida Pelo transformador Se fosse o caso Tá? E uma corrente Elétrica De 400 De 43 miliamperes Ou 0,043 Amperes Tá? Pra funcionar Perfeitamente Então aplicando 12 volts Normalmente Usando um Transformador Ela vai utilizar 43 miliamperes De corrente elétrica Usando a lei de ohms Nós teremos o resultado Aqui, né? Conforme eu fiz Né? Será A resistência Do meu equipamento É de 279 ohms De resistividade elétrica Com todos os componentes Funcionando Ok Sabendo a resistividade Elétrica Da placa E sabendo A impedância Do capacitor Porque nota É A impedância Do meu capacitor Ela foi dada aqui Né? A tensão Vai ser de 220 Tá? Dividido Pela corrente Que eu preciso Então eu preciso Ter um capacitor Que me dê Uma resistividade Pra deixar Passar somente Isso aqui Isso aqui Né? Então a resistividade Desse capacitor Vai ser Né? A impedância Dele Vai ser de 5.116 ohms Tá? Vou até botar O sinalzinho Aqui também Esse seguinte É isso aqui Que é resistividade Também Só que isso aqui É impedância Né? Nós precisamos Transformar a impedância Em reatância Tá? Então pra isso Nós vamos utilizar Essa fórmula aqui A fórmula Número 2 Que é ZC É igual A raiz quadrada De Z ao quadrado Menos R ao quadrado Quem é A gente quer descobrir ZC Que na realidade É a impedância Capacitiva Né? Z ao quadrado Quem é Z? Z é isso aqui Né? Então vamos colocar aqui 5.116 ao quadrado Certo? Vamos estender Essa raiz quadrada Tá? A raiz quadrada De 5.116 ao quadrado Menos A resistividade elétrica Da placa ao quadrado Então a resistividade elétrica Da placa ao quadrado Vai ficar assim 279 Ao quadrado Opa 279 Ao quadrado Tá? Então nós temos As duas resistividades A da placa E temos aqui O do capacitor Vamos pegar É... 5.116 Tá? Vezes A ao quadrado É um número Que se... Pra ele mesmo, né? Vezes 5.116 Que vai dar Esse número Grande aqui 26.173.456 Então nós vamos Colocar aqui 26.173.456 Tá? Menos Então agora nós vamos fazer O que? 279 Tá? Vezes 279 Que é igual 77.841 Nós já elevamos ao quadrado As duas contas Tá? E aí ficou Opa Esqueci de botar o resultado aqui 77.841 Agora nós vamos pegar A conta aqui Ó 26.000 26.000 não 26.173.456 Menos 77.841 É igual 26.000.000 E 95.615 Então vamos colocar O resultado É 26.000.000 E 95.615 Tá? Essa foi Esse foi o resultado Só que agora Nós vamos tirar A raiz Disso daqui Ok? Então Vamos pegar aqui Ó Raiz Pum Tá? Eu vou até colocar Na calculadora Aqui também 26.095.615 Vou tirar a raiz Tá? Vai dar isso mesmo Ó A raiz disso tudo Deu 5.108 Vírgula 3 Eu vou jogar o 3 fora Tá? Mas Nota o seguinte É Que é um pouco diferente Não muda muito Por isso que tem pessoas Que não faz essa conta Da raiz Quadrada Tá? Mas Muda Entendeu? Muda A conta muda Mas mudou pouco Mas muda Tá? Então O que que acontece? Agora sim Nós vamos para A terceira fórmula Que nós Acabamos de descobrir Qual é a Reatância capacitiva Tá? Reatância capacitiva Também é Dado em ohms Tá bom? Agora Nós vamos fazer Essa fórmula Aqui Tá? Que é para Descobrirmos Essa fórmula É para descobrir A reatância capacitiva Mas isso Quando a gente Sabe o valor Do capacitor Então Essa fórmula Então essa fórmula Na realidade Portanto Ela vai mudar Porque o xc Está aqui E na realidade Esse xc Ele vai vir para cá Tá? E o C Vai vir para cá Então aqui Não altera nada Só troca de lugar Aqui Tá? Porque o xc Eu tenho o valor dele Eu não sei o valor de c Então a gente troca de lugar Aqui Tá? Vamos lá Então Fica assim Montando essa conta Duas vezes Esse ponto é vezes Pi Pi é uma constante A constante 3,14 Tá? F É a frequência Como já foi falado Eu vou colocar um x Aqui no lugar Para vocês não se atrapalharem Duas vezes Deixa eu fazer assim Deixa eu ver aqui Na tabela 158 Tá? Vou fazer assim Para ficar melhor Então Duas vezes Duas vezes 3,14 Vezes A frequência A frequência É 60 hertz Tá? Vezes Xc 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 É a minha Reatância capacitiva Que é 5108 ohms Tá? Pegando a calculadora Vamos Apagar aqui Né? Então fica Duas vezes 3,14 Vezes 60 hertz Vezes 5108 Que vai dar Esse número grande Aqui Eu vou apagar aqui E vou colocar o resultado O resultado foi 1924 694 Vírgula 4 Tá? Esse vírgula 4 Se eu quiser jogar fora Eu posso jogar Vou deixar ele aí Tá? Então na realidade Deu 1.924.694,4 E eu tenho que dividir Isso tudo Né? Tenho que dividir 1 Então esse número inteiro Agora Portanto Agora eu vou fazer o que? C Então C é igual O meu capacitor Ele é igual ao que? Então vamos pegar a calculadora Vamos pegar 1 E dividir 1 Por 1.924.694,4 Que é igual É um número bem grande aqui A da sétima aqui Tá? Ele já está transformando Na realidade Em engenharia Né? A sétima casa Então teria que andar Com a vírgula, né? Eu vou usar a calculadora eletrônica Porque a do computador aí Eu não estou muito apto com ela Para fazer esse tipo de conta 1 dividido por 1.924.694,4 É igual Então aqui me deu um número aqui, ó Só que ele não elevou as casas, tá? Porque Isso aqui não é legal, tá? Então ele me deu um número aqui Na calculadora científica Que é mais legal fazer esse tipo de conta Estou um pouco mais apto Aqui pessoal Olha o número que ele deu Ele deu 0,0000000519 Farad Então Esse é o valor do capacitor Só que você não vai na loja Comprar um capacitor E falar Olha, eu queria um capacitor de 0,0000000519 Farad Não, você não consegue comprar um capacitor dessa maneira Então você tem que transformar esse número Num número que você possa ler Interpretar ele para a pessoa Então pegando o número aqui, ó O capacitor você já tem A unidade de medida em Farad E agora você vai aprender a transformar essa unidade Por exemplo A unidade em Farad Zero Vírgula Então a unidade está aqui, ó Esse é o Farad, tá? Poderia ter um monte de zero aqui, ó Ele ainda assim está na unidade de Farad Porque o que manda É a vírgula, certo? Então vamos esquecer esses zeros aqui, tá? O que manda é a vírgula Então Essa unidade é Farad Tá? Que é essa daqui Essa unidade é milifarad Que é essas três unidades aqui, ó Vamos colocar em verde aqui, tá? Essa unidade aqui, ó É o que? Microfarad Tá? Essa unidade aqui, ó É a azul É a nanofarad Não foi para lá Só foi até aqui Então nota o seguinte Se eu andar com a vírgula Uma, duas, três Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove A vírgula vai vir aqui para o final Se eu disser para você Que 519 vezes 10 a menos 9 É como se eu andasse Uma, duas, três Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove casas E o meu capacitor Seria C é igual A 519 Nanofarad Tá? Então quando você for comprar o capacitor Você já sabe Vou botar azul aqui Você já sabe que é de 519 Nanofarad Tá? Bem Tem mais contas Para frente Por exemplo Para você saber Tudo bem Você já sabe qual capacitor vai Mas qual é a tensão Do capacitor É Bem Tem cálculos para isso Mas eu vou Ser bem breve Por exemplo Se Você vai ligar No 220 volts Você pode comprar Um capacitor De 220 volts E colocar Mais 50% De tolerância Então você colocaria A metade de 220 Então 220 dividido por 2 Daria 110 Mais 220 Daria 330 Então um capacitor de poliéster Tá? Um capacitor de poliéster De 519 nanofarad Ou próximo a 519 nanofarad Com uma tensão de 330 volts Ou superior É mais que o suficiente Para que o capacitor Supra a sua necessidade E também ele não estoure Bem pessoal É isso aí Essa é a conta Depois eu vou estar mostrando aí Que a placa agora Vai estar usando Não vai estar usando Mais transformador Espero que tenham gostado Da videoaula Comentem aí Não esqueça de Passar adiante Né? Esse vídeo Para ajudar as pessoas Tá? Se inscreva no canal E até uma próxima